A banda verde, fez cara de caliente, me convida pra tocar, comecei a dizer assim A banda verde, meteu o pé pra casa, disse que a mãe tá ligando, mas se pergunte Nossa senhora, fora de nenhuma temporada A banda verde, a banda verde, a banda verde, a banda verde, a banda verde A banda verde, 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 a banda verde A banda verde, a banda verde, a banda verde, a banda verde, a banda verde A banda verde, 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 a banda verde A menina não aceita, não se perdeu a gente Só vai pra mim, tá lá na mente Descarada carente, envolveu a tua cama Toda a gente se rir, tá lá na mente Bebendo na casa, a mãe se ela me manda E aí? A senhora, a senhora, a senhora, a senhora A menina não aceita, não se perdeu a gente A senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora E aí? A senhora, a senhora, a senhora, a senhora Siga!